Olá, bom dia ou boa tarde, que Deus abençoe a todos falar sobre o programa Pé de Meia Segunda parcela já, pessoal, vai começar a ser pago agora 27 de maio Vamos falar sobre esse calendário, passar para vocês o calendário do pagamento da segunda parcela da frequência escolar A primeira parcela já foi paga, foi pago primeiro, claro, a matrícula, os 200 reais da matrícula A primeira parcela de frequência, mais 200, e agora mais 200 da segunda parcela, frequência Que começa a ser pago a partir do dia 27 de maio Vou passar também informação aqui sobre informações do pagamento aí nos aplicativos, aplicativo Jornal do Estudante Caixa Tem, Portal Cidadão também, pessoal, opção para que vocês façam a consulta do seu benefício aí Portal Cidadão, inclusive tem muitas dúvidas aqui sobre o Portal Cidadão aí Vou explicar para vocês neste vídeo, acompanha até o final Se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda no canal e ativa o sininho de notificação Dá aquele joinha, aquele like Segue nós no TikTok, não esquece, TikTok nosso está lá bombando também Falta a presença de vocês, vá lá, assiste nossos vídeos, vamos postando vídeo lá todos os dias no TikTok também Segue nós aí, o link vai estar também aqui abaixo na descrição e nosso, tem o nosso grupo também, pessoal Nosso grupo aí, lá do Telegram, também vocês vão lá participar do nosso grupo do Telegram, lá vocês tiram dúvida também Valeu! E vamos lá, vamos lá começar aqui com o calendário Vou passar para vocês o calendário de pagamento deste mês de maio E começa a partir do dia 27 de maio E é pelo mês de nascimento Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro Já, dia 27, já estará na conta O pagamento, 27 de maio Na conta do Caixa Tem Nascidos em março ou abril Dia 28 de maio na conta Nascidos em maio e junho Dia 29 de maio na conta Nascidos em julho ou agosto Dia 30 de maio na conta Nascidos em setembro e outubro 30 de... 30 não, 3 de junho, pessoal 3 de junho Nascido em setembro ou outubro 3 de junho e quem é nascido em julho e agosto É que é 30 de maio, certo? Então, quem nasceu em setembro e outubro 3 de junho Nascidos em novembro e dezembro 4 de junho Então, está aí o calendário Do pagamento deste mês de maio Que vai até o dia 4 de junho Esses pagamentos Muita gente perguntou, mas volto consulta Como é para saber? Primeiramente, o aplicativo Jornada do Estudante É o aplicativo oficial do programa Jornada do Estudante Onde vocês consultam Aí, sobre o Pé de Meio Mas tem também que vocês podem consultar Pelo aplicativo Portal Cidadão Vou deixar até na tela aqui Algumas dúvidas Eu quero até falar sobre isso aqui Pagamento de frequência 2, tá? Vocês estão vendo aqui 2 de 24 Parcela prevista Para crédito em conta Aí vem a mensagem O pessoal está preocupado com isso Sua parcela No valor de 200 Está previsto para crédito Em sua conta Que a caixa tem No dia 30 de maio Aguarde A confirmação do crédito Quer dizer Aqui está informando Que o crédito vai ser Acreditado nesse dia Não tem gente preocupado Porque Essa informação Tem outra aqui Que o pessoal está mais preocupado Com essa aqui Deixa eu ver aqui Aqui Frequência 2, né? Que é o mês 2 Certo? Sua parcela foi recebida Pela caixa Encontra-se em análise Aguarde o início Do calendário de pagamento Para mais informações Por que está em análise? O pessoal quer saber Por que está em análise? Provavelmente o pessoal Será liberado no dia Ou próximo do dia Mas vocês podem também consultar Aonde? Aí no extratos futuro Do caixa tem Você vai no caixa tem Extratos futuro E vocês vão ver lá Essa parcela Certo? Eu acredito que Isso aqui não tem nada de mais Sua parcela foi recebida Pela caixa Então se foi recebida Pela caixa Encontra-se em análise Aguarde o início Do calendário de pagamento Quer dizer Essa aqui vai receber Dia 30 De maio ainda Então provavelmente Não tem nada De anormal não Pessoal Eu acredito que não tem Nada normal sobre isso Tá? Deixa eu ver outra aqui Mostra aqui outra Sua parcela foi recebida Pela caixa Encontra-se em análise E aguarde o início Do calendário de pagamento Para mais informações Eu acho que Essa aqui mesmo dia 27 Eu acho que Isso aqui está normal Não tem nada de mais Certo? E pode ver que ela já recebeu O mês 1 Normal Recebeu a matrícula normal E vai receber Com certeza Normal Essa parcela 2 É do mês 2 A frequência escolar Então eu acho que Não tem nada de anormal Em relação a isso Tá? Então quando chegar o dia Vocês vão receber Aqui está no portal Cidadão Mas vocês podem consultar Aí no aplicativo Caixa Tem Em Extratos Futuro Que deve ter lá já o valor Mas eu creio que não tem nada De anormal em relação a esta mensagem Do portal Cidadão Não Vai receber sim Já que você já vem recebendo E está tudo normal Se a frequência está normal também É claro Tem que manter a frequência Pessoal Quem não é do Bolsa Família Vai receber quando? É Essa pergunta Realmente Vai ficar no ar Porque ainda não foi divulgado aí O governo falou Que iria ser liberado para todos Inclusive para quem é Do Cade Único Mas até o momento Não vi ninguém aí Do Cade Único Comentar Que está sendo liberado Parece que ainda falta Alguma regulamentação A ser publicada Para que seja Liberado aí já Para o pessoal Que é do Cade Único E não é do Bolsa Família Porque até então Liberado aí Por enquanto Que eu estou vendo É só quem é do Bolsa Família Comenta aí Se você É do Cade Único Não recebe o Bolsa Família E o seu estar liberado Comenta aí Também aqui abaixo do vídeo Valeu Se inscreve no canal E qualquer novidade Estamos aí Vai no nosso TikTok também Não esquece não E nosso grupo também No Telegram Participa também